O sol, vê se não me esquece, ilumina, preciso de você aqui O sol, vê se enriquece, a minha ilumina, só você me faz sorrir E quando você vem, fica bem mais tranquilo, oh tranquilo Que assim seja a mente, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem ficar ficou, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem ficar ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, o sol, vê se não me esquece, ilumina, preciso de você aqui O sol, vê se enriquece, a minha ilumina, só você me faz sorrir E quando você vem, fica bem mais tranquilo, oh tranquilo Que assim seja a mente, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem ficar ficou, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem ficar ficou, quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, 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 quem foi Vem, aquece a minha alma e mantenha a minha calma Não esquece que eu existo, quem faz ficar, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem ficar ficou, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem ficar ficou, quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem ficar ficou, quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai nesse canal pra não perder os próximos vídeos deixe seu like pra ajudar também quem gravou a voz pra mim, vocês ouviram aí não era a minha né, foi a minha amiga Larissa eu coloquei um insta dela no início, aí eu vou colocar aqui de novo, aí vocês seguem ela lá e é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima